O Cardeal Suênes, da Bélgica, foi um dos quatro moderadores do Conselho Vaticano II. Foi o primeiro cardeal a acompanhar de maneira pastoral a renovação carismática católica. O cardeal morreu no ano de 1996, dando muitas contribuições para a Igreja, inclusive os documentos de Malini, que trata de maneira pastoral a renovação carismática católica no seio da Igreja. Hoje, na série Testemunho de Duquesne, nós vamos falar de Cardeal Suênes. E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é o Jadson Cantuária. E é uma alegria muito grande para nós falarmos desse grande cardeal, o Cardeal Suênes. Aquele que foi o primeiro que acreditou dentro do seio da Igreja no movimento Renovação Carismática Católica. Inclusive, ele não acredita que a renovação carismática católica seja chamada a ser um movimento. Ele acredita que ela é uma corrente de graça na qual o Papa Francisco também adotou esse nome e esse chamado da renovação a ser uma corrente de graça. E hoje eu quero te falar sobre isso. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, compartilhar, dar o like, porque está muito bom falar sobre essas Testemunhas Duquesne. E se você não quer perder nenhum vídeo sobre isso, vai aí, deixe o seu lugar guardado, né? Para a gente poder acompanhar de maneira maravilhosa essas Testemunhas. O Testemunho do Cardeal Suênes começa dizendo que ele, como um lema de ordenação, acreditava muito na ação do Espírito e na entrega de Nossa Senhora a essa mesma ação, né? O Fiat de Nossa Senhora ao Espírito Santo. E ele acreditava muito que a ação do Espírito Santo é que ia renovar a Igreja, né? E ele fez parte do Conselho Vaticano II. Ele foi um dos quatro moderadores, alguém muito importante, né? Ele era um cardeal, então ele era alguém muito importante dentro do Conselho Vaticano II. E ele contribuiu muito, né? Principalmente na parte dos carismas, né? Ele até diz aqui no Testemunho que ele advogou pela abertura aos carismas que a Igreja tinha deixado de lado, né? Então ele advogou que a Igreja pudesse voltar a receber os carismas, né? Mas quando foi que o Cardeal Suênes teve contato com as primeiras pessoas que viveram o Retiro de Duquesne, as primeiras pessoas que tiveram essa experiência maravilhosa em 1967? Ele diz aqui no texto. Durante minhas visitas aos Estados Unidos, ouvi muitos comentários sobre uma renovação religiosa surpreendente que havia começado no início do século e que foi pouco a pouco sendo aceita pelas igrejas protestantes tradicionais e manifestada na Igreja Católica em 1967. Essa renovação espiritual afetou as universidades e mais diversas paróquias e comunidades religiosas. Ou seja, Cardeal Suênes, no começo, ele ia visitar os Estados Unidos, como era um Cardeal, eu entendo que viajava muito, e nessas viagens ele ficou sabendo que estava acontecendo uma renovação espiritual não na Igreja Católica, mas nas igrejas protestantes. E ele ficou sabendo que na Igreja Católica aconteceu um grande evento em 1967. E aí ele continua o texto. Olha o tanto que isso é interessante. O Cardeal Suênes estava escrevendo um livro com o título Espírito Santo Nossa Esperança. Daí ele fica sabendo que houve um acampamento, um retiro, em que nesse retiro foi reavivado os carismos daqueles jovens e nesse retiro ele fala assim, ele pensa com ele, não, se está acontecendo alguma coisa na Igreja, eu preciso ver primeiro o que está acontecendo para depois terminar o livro. Ele não precisava saber o que estava acontecendo. E é tão tanto que no episódio anterior, da última quinta-feira, eu falei sobre Ralph Martin, aquele que rezou pelo Cardeal Suênes. O Cardeal Suênes, tão curioso que ele estava por essa ação poderosa do Espírito, por essa renovação dos carismas, ele foi pessoalmente em uma das reuniões, em Salt Band que chama, uma das reuniões e ele foi lá, recebeu oração, pôde ver o que estava acontecendo na Igreja e daí ele amou o que estava acontecendo e ele imediatamente falou com o Papa ou então o Papa Paulo VI sobre o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na Igreja com essa renovação dos carismas. E o Cardeal Suênes continua, Olha o que é interessante. O Cardeal Suênes, nós estamos falando de um Cardeal que tem toda uma visão teológica, tem todo um conhecimento teológico e ele olhou para aquele movimento que estava surgindo em 1967, na década de 70 e ele disse assim, esse movimento é uma graça pentecostal para toda a Igreja. Não se pode entender como movimento. Sabe por que a gente falou isso? Porque não se tem um fundador. Não tinha um fundador específico, uma pessoa que fundou o movimento. Não, o Espírito Santo estava se espalhando de maneira prodigiosa e ele disse que aquilo era que a Igreja precisava, dessa renovação dos carismas. E quando o Cardeal Suênes informa ao Papa Paulo VI o que estava acontecendo, o Papa Paulo VI não se fecha e imediatamente diz, Ah, então já que você está interessado, então você fica responsável para supervisionar o que realmente está acontecendo dentro da Igreja com essa renovação dos carismas. E ele escreve assim, O Papa Paulo VI pediu-me para supervisionar a integração da renovação carismática católica no coração da Igreja. Aceitei essa missão e, entre outras coisas, comprometi-me a publicar uma série de documentos de Malines. Olha só, irmãos, Quando o Cardeal Suênes entra em contato com o Papa Paulo VI, ele pede para ele supervisionar, então ele já conduz ali um povo, uma galera, uns pioneiros, para eles começarem então a redigir uma série de documentos que foram conhecidos futuramente como os documentos de Malines. Qual foi o objetivo disso? E ele conta mais na frente aqui no seu testemunho. Que o objetivo desses documentos era inserir de maneira amorosa e de maneira prodigiosa a renovação carismática católica no seio da Igreja. Por quê? Porque antigamente, com o surgimento dessa ação poderosa do Espírito, estava caindo no erro de muitos quererem fundar uma nova Igreja. Então o Cardeal Suênes, com toda a sua visão, com todo o seu conhecimento, chamam a galera que foi pioneira desse movimento para escrever uma série de documentos. Que inclusive, a renovação carismática católica do Brasil lançou uma edição especial desses documentos. E você que é carismático, meu irmão, cumpre esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Se você também quiser saber mais sobre esses documentos, eles não estão disponíveis hoje, antigamente estava disponível no site do ICRIS, mas se você quiser saber mais sobre esses documentos, coloque aí nos comentários o seu e-mail que eu posso mandar para você. Esses documentos estão em leis, tá bom? Mas é documentos maravilhosos que falam sobre a questão pastoral da renovação carismática católica. O Cardeal Suênes, então, termina o seu testemunho dizendo uma frase impressionante, na qual o Papa Francisco adota ela. E eu quero lê-la para você, palavras do Cardeal Suênes. Interpretar a renovação carismática como um movimento, entre outros movimentos, é entender mal a sua natureza. É um movimento do Espírito oferecido a toda a Igreja, e destinado a rejuvenescer cada faceta da vida da Igreja. Foi nesses documentos e também nesse testemunho que o Cardeal Suênes diz que a renovação carismática não é um movimento. É claro que depois ela foi se estruturando, se tornou um movimento, mas aquilo diz que interpretar a renovação carismática como um movimento é um erro. A renovação carismática, na verdade, é uma corrente de graça, né? Que vai rejuvenescer toda a Igreja. É muito profético isso. A gente consegue enxergar isso nas nossas pastorais hoje. As pastorais estão se inserindo num contexto espiritual, pelo menos aqui na Arquidiocese de Palmas. E a gente está vendo essa graça se espalhando por toda a Igreja. E é uma bênção, né, irmãos? Poder fazer parte desse movimento, saber como ele foi conduzido por pessoas como o Cardeal Suênes, que é um grande conhecedor da Palavra, um grande conhecedor de Jesus e que ele conseguiu identificar ali, né, o grande movimento que estava surgindo, essa grande graça de Deus que estava surgindo, né, a partir do retiro de Duquesne de 1967. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, meu irmão, se inscreva nesse canal, ative as notificações e compartilha, né, porque mais pessoas precisam descobrir quem foi esse grande homem, Cardeal Suênes, por meio desse testemunho que está aqui, ó, no livro Como em um Novo Pentecostes. Infelizmente, a nossa série termina aqui, né, a testemunha de Duquesne. Se vocês desejam que essa série continue, tem mais algumas pessoas que eu posso trazer aqui os testemunhos, como aqui nos comentários, a opinião de vocês também sobre o Cardeal Suênes, também sobre a continuação ou não dessa série, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.